Olá pessoal, bom dia! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje, gente, quarta-feira, né? Quartou, quarta-feira, dia 21, acho que é 21, né? 21 de fevereiro do ano de 2024. Ano abençoado de 2024. O ano, ó, o mês tá voando, né? Eu já é 21. E hoje, gente, eu vou tomar um cafezinho aqui junto com vocês, né? Só gravando vídeo de almoço, de almoço. Vamos fazer aqui, é, tomar um cafezinho junto com vocês, né? Não mostrei fazendo qualquer coisa simples. Vou tomar um cafezinho junto com vocês. E o que é que eu vou comer hoje, gente? É, aqui não pode faltar, né? Aqui o meu cafezinho, gente, tá uma delícia. cafezinho preto, feitinho na hora. Vou comer um pãozinho de forma. E aqui tem hambúrguer, gente. É uma coisa simples, mas é uma coisa que eu gosto de tomar, comer de manhã. Geralmente é hambúrguer, é ovo frito, é o queijinho, é uma tadela. Porque, pra comer com o pão, porque não tem jeito, gente. De manhã, pra mim, tem que ter pão. Eu não fico sempre sem pão. É, eu não consigo de manhã, assim, comer cuscuz. Eu já tentei, mas não. Cuscuz, macaxeira, essas coisas. É uma coisa que o nordestino ama, né, gente? Essas coisas, assim, pela manhã. Mas eu não gosto. É muito... É cedo ainda, eu não... Ao horário nenhum da manhã, eu consigo comer esse tipo de coisa. Então, de manhã, tem que ter o meu pãozinho mesmo. Dois pães, no máximo. Mas tem que ter todos os dias. Então, eu não fiz, não, é... Não mostrei preparando, não. Porque é coisa simples. Foi só fritar o hambúrguizinho aqui na manteiga. Eu não frito... Eu não frito no óleo, nada, não, gente. É na manteiga mesmo. Eu acho que fica mais saboroso. Ovo e tudo. Eu gosto de fritar na manteiga. Aqui eu boto a quiche. Às vezes eu boto no... Passo a manteiguinha e boto no sanduicheira. Mas hoje não precisa mais. Só assim mesmo, simples. Simples mesmo, olha só. Geralmente, gente, o meu café é no pãozinho normal, viu? No pão normal do dia inteiro. No pão... No pão de padaria que a gente compra. Hoje eu vou comprar... É... O meu pão de forno porque tem. Que eu comprei ontem. Sempre eu compro. Mas no dia a dia mesmo é o pãozinho... Francês tradicional. E tem um bichinho aqui, gente, de olho. Porque toda de manhã ela vem atrás de pão. Minha gatinha aqui. Eu vou ver se dá pra machar pra vocês. Sempre quando a gente senta pra tomar café. Ela chega. Olha só, gente. Olha. Ó. Aí ela pega um pãozinho, ó. Tá certo? Tá vendo? Fiz compra ontem. Ainda tem uma bolsa ali pra guardar, gente. Eu cheguei tarde ontem. Aí guardei só mais as coisas geladas, né? As carnes, essas coisas. Eu vinha dizendo, né, gente? Guardei só as carnes geladas, né? Ainda tem uma bolsa ali pra me arrumar. Gordei material de limpeza. Gordei muita coisa. Tem uma bolsa ali. Deixei pra hoje. Tava muito cansada, gente. Eu fui diretamente do trabalho pra lá. Aí vocês viram, gente, aqui. Minha companheirazinha. Ela vem sempre de manhã. Ela vem até de pãozinho dela. Ela gosta, gente. Ela não come nada. É outro tipo de coisa, de comida. Ela come a ração dela e pão. Toma um leitinho. Às vezes, de vez em quando, eu coloco. Ela não fica sem a ração dela, gente. Como ela é castrada, não é uma ração especial. E esse aqui não pode faltar, gente. Não tem... Comigo não tem negócio de tomar suco, manhã. Nescau. Fazer aquele nescau de tomate. Não. Tem que ter o meu cafezinho, ó. Eu não gosto quente, não, entendeu? Eu faço ele, deixo esfriando um pouquinho. Nem gosto frio, gelado, né? Também pegando fogo. Tá quentinho. Também não tá exagerado. Então, é isso aí, meus amores. Pro vídeo não continuar muito longo, foi só pra... compartilhar com vocês o meu começo dessa manhã, de terça-feira, né? Acordei, fiz logo o meu cafezinho e falei, vou gravar os meus amores. Pra pouquíssimas pessoas que gostam de mim, que gostam de acompanhar o meu dia, né? Vou continuar tomando aqui o meu café. Era que eu vou começar o serviço da casa, né? Já adiantei de algumas coisas ali cedo. Porque senão o tempo passa, e a tarde eu preciso trabalhar, e o tempo passa e você não tem feito nada. Então, eu gosto de começar cedo, terminar cedo, descansar um pouco, pra poder pegar no segundo turno. Beijão pra vocês. Tenha um dia maravilhoso, abençoado e repleto de paz. Se você gostou de acompanhar aqui o meu cafezinho da manhã, simplesinho, né? Deixa aí um like, se inscreve no canal. Vou continuar aqui o meu cafezinho, e depois eu posso voltar fazendo outra coisa pra vocês. Beijos, Deus abençoe. E aí E aí E aí E aí